E aí pessoal, nesse vídeo você vai entender como criar um relatório no Zoho CRM. Se você já usa o CRM, você já tem dados e já tem uma rotina de utilização para sua equipe de venda, você precisa ter relatórios e para isso vamos acessar o nosso CRM. Você vai ter aí a página inicial, vamos diretamente pelo que interessa. Três pontos, geralmente pode estar aqui em três pontos, já que você não utiliza, porque no momento que eu clico em relatórios, você pode fazer a busca aqui, relatórios, ele já joga aqui para cima no menu. Então, como posso gerar um relatório genérico? Vamos ser genérico justamente para que possa atender aí o seu objetivo. Vamos criar um novo relatório. Aqui no botão verde, eu defino para qual módulo eu quero criar. Primeiramente, você tem que pensar que tipo de dados eu quero. Ah, eu quero sobre os meus leads, os clientes potenciais. Ok. Você seleciona aqui o que quer sobre os leads. Ah, eu quero sobre a quantidade de contrato que eu tenho. Bom, se você quer sobre contratos, então seleciona o módulo de contratos. Vamos lá, ordem de vendas, contratos. Eu quero sobre a quantidade de negociações, por exemplo, que eu tenho. Ah, negócios fechados, esse mês. Então, clica no módulo de negócios. É o que você está precisando. Certo? Agora, depois que você define o módulo que você quer, o resultado, o resultado do seu resultado relatório, aí você define o módulo relacionado. Ou seja, eu quero quantidade de negócios fechados ou a quantidade de negócios que eu tenho, mas eu quero também listar o CNPJ da conta ou da empresa. O CNPJ da empresa eu quero listar. Então, você tem que selecionar o módulo relacionado. Ok? Ah, mas eu também quero listar o CPF da pessoa. Então, lista também o contato, porque vai estar lá o RG ou o CPF, enfim. Junto com os negócios que você gerou para esse determinado relatório. Ok? Você pode ter várias possibilidades de relatórios. O sistema de relatórios da Zoho é incrível. Você consegue ser bem dinâmico. Então, vamos continuar. Vamos exemplificar aqui, então, um relatório novo de que a gente precisa listar todos os negócios. Ok? Vamos tentar listar aqui também, vamos supor, o CPF aqui do contato junto. E vamos colocar um critério depois para isso. Ah, eu quero apenas os negócios que estão em proposta ou que estão na fase de contrato. E você pode definir isso, né? Listar isso. Então, vamos continuar, né? Sabendo do nosso objetivo, vamos continuar. Clica em continuar. E ele pergunta que tipo de relatório você quer. Você percebe que ele já lista os desenhos aqui, como que vai funcionar o seu relatório. Então, relatório tabular, ele é tabular. Você vai ter aqui a coluna e o resultado aqui embaixo, se você somar. Vai ter a soma aqui dos itens, do valor, do que você precisa. Então, ele vai ser basicamente as colunas aqui. O relatório resumo, ele vai te dar as colunas, vai te dar agrupamento também de relatórios por linha. Ou seja, ele vai agrupar essas três linhas aqui e te dar o relatório dessa linha. Exemplo, eu quero apenas os negócios fechados em Santa Catarina, ou em São Paulo, ou Rio Grande do Sul, Paraná. Ó, lista aqui Santa Catarina e embaixo vai listar Rio Grande do Sul e assim por diante. Porque você vai agrupar o seu relatório por estado. Então, se você quer fazer algum tipo de agrupamento, você tem que selecionar o relatório resumo. E o relatório matriz, como o nome diz, você faz um relatório de matriz. Você vai ter o resultado do lado direito, você vai ter o resultado embaixo. E você vai ter aqui as colunas, né, representando algum campo. E as linhas também representando o campo. Por exemplo, eu quero saber exatamente os vendedores na coluna. Eu quero ter os vendedores, ou seja, responsáveis por esses negócios. E os negócios separados por estágio. E os estágios aqui desse lado. Ou seja, eu sei que Joãozinho está no estágio, tem três propostas no estágio de propostas, né. Eu sei que fulano tem seis contratos no estágio de contrato. Então, ele vai fazer esse cruzamento da matriz que você já conhece. Vamos continuar com o relatório resumo, que é o mais fluido, que é o que acredito que você vai precisar em algum momento. E depois, em outros vídeos, você explora, a gente explora aí para você outros tipos de relatório. Vamos pegar o relatório resumo, pelo objetivo nosso que a gente quer. Continuar. Agora, temos a configuração das colunas. O que você precisa ver dentro desse relatório. Ou dentro das colunas desse relatório. Ah, ele já listou aqui. Por a gente ter selecionado os negócios, ele puxou por padrão alguns campos aqui do negócio. Data de fechamento, estágio, nome do negócio e o sobrenome que vem lá do contato, que é o módulo relacionado que a gente selecionou. Ah, ok. Mas eu quero ver mais campos aqui, né, do negócio. A gente pode... A gente tem N campos aqui, que você vai ter a sua própria configuração, obviamente, né. Então, a gente pode selecionar mais campos. Então, beleza. Aí fica realmente o que você precisa visualizar dentro dessa planilha ou dentro desse relatório. Ok. Vamos colocar aqui como que ele conheceu. Vamos pegar também como eu coloquei aqui. O CNPJ do cliente. O CPF. Ok. Pronto. Definindo as colunas, vamos continuar. E aqui vem a parte de filtros que você pode definir. Eu quero apenas os negócios que estão, por exemplo, no estágio, né, no pipeline dele. Que é, por exemplo, proposta aprovada. Proposta aprovada. É isso aqui que vai ser o meu relatório. Ok. Eu posso definir vários critérios aqui, né. E eu quero que todos os negócios, que o valor da alocação é maior do que R$800. É um exemplo, né. Estou falando aqui do mercado imobiliário. Como também eu posso adicionar um mais e colocar ou, né. Esse ou esse. Então, lista estágio é proposta aprovada. E também eu queria que você listasse para mim que o estágio, por exemplo, né. O estágio também lista que é proposta não aprovada. Quero pegar tudo que não é aprovado é aprovado. Por exemplo, né. Mas vamos deixar simplificado para o entendimento ser mais fácil. Eu posso configurar um padrão de datas. Eu quero todos os negócios criados, por exemplo, a hora da criação desse negócio. Ele é vencimento em dias, ele é personalizado. Eu posso definir uma data de início e fim. Ele pode ser também o próximo ano ou ontem, hoje, semana passada. Então, define um prazo aqui nesse padrão aqui, nesse filtro. Vamos colocar aqui do jeito que está, personalizado, ok. Na parte 3 das configurações desse relatório, você consegue colocar agrupamentos. Como eu comentei anteriormente, nesse tipo de relatório a gente consegue agrupar dados. Por exemplo, né, eu quero pegar apenas os negócios, eu quero agrupar os negócios, né, por tipo. Então, eu posso colocar, eu quero por tipo e depois eu quero agrupar esses negócios por hora de criação. Então, você vai ver o resultado. E depois, ainda assim, eu consigo somar esses negócios. Eu quero pegar o montante, o valor total desses negócios, a soma, ou a média, ou o menor valor. Então, eu consigo ir adicionando aqui. Ah, eu quero pegar todos eles, o total da alocação que dá desses negócios, né. Perfeito. Então, é isso. A gente tem aí já um escopo definido do nosso relatório. Para o módulo de negócios, você pode criar aí relatórios para outros módulos, é livre. E eu posso continuar. Aí, ele vai me perguntar, para qual pasta você vai adicionar esse relatório, né. Chegou o momento de salvar o relatório. Quero o relatório de negócios, né. Essa pasta que eu já tenho criada. Vamos definir o nome dele. Negócios, proposta aprovada. Ok? Coloca uma descrição. Você pode executar ou salvar. Vamos salvar direto, porque ele adiciona na pasta. E aí, eu não preciso voltar aqui. Salvando, aí você tem um retorno do seu relatório da forma que a gente criou. Ok? Como eu comentei, ele é só um exemplo. Os meus dados não estão completos, por isso você não vai ver 100%. Mas temos aqui negócios. Eu pedi para ele agrupar por tipo, né, de negócio. E a gente tem dois tipos de negócios aqui dentro desse CRM. Negócios existentes, né. Ou novo negócio. Então, ele agrupou, ó. Lista aqui todos os negócios existentes. E listou aqui que tem 10 para nós. Ele falou, ó. Todos que são proposta aprovado, né. Lembra do critério que eu coloquei? Eu quero que liste apenas as propostas que estão aprovadas. Então, ele já listou para nós. E aqui a gente vai ter o total, o montante, né. Eu pedi para ele listar o total desses negócios que estão com a proposta aprovada. Eu pedi para ele somar a alocação também, o valor da alocação. Mas não tem registro nenhum na alocação, porque é um teste. Mas é um campo que você pode... É livre para você adicionar qualquer campo dentro do seu relatório. Você pode explorar isso. E o CPF, como também nós temos o CPF aqui, né. Em branco. Mas se tivesse cadastrado um CPF aqui, nos contatos, né. Ele listaria todos os CPFs aqui. Que é um módulo relacionado ao módulo principal desse relatório que a gente criou. E seria basicamente isso. A criação do relatório. Agora você tem a possibilidade aqui de criar um gráfico. Então, para criar esse gráfico, se você tem esses agrupamentos que eu mencionei anteriormente, agrupamento do tipo e o agrupamento da hora de criação, por exemplo. Esses aqui, que foram criados no mesmo horário. A gente pode criar sim um gráfico, né. Mas somente se você tiver esse agrupamento. Ah, onde veio esse agrupamento? Vamos editar aqui para mostrar aonde está o agrupamento. Aqui, editando, vem agrupamentos. Então, você coloca agrupamento pelo campo que você quiser. Ah, quero agrupar por estado do negócio. A região. Ou pela data de criação. Ou data de fechamento do negócio. Você agrupa ele, né. E o resultado é exatamente esse que você está vendo. Agrupado por tipo de negócio. Ah, vai listar todos os negócios existentes aqui. E todos os novos negócios aqui. E aí o gráfico pode ser consolidado agora. Criar gráfico. Você seleciona o tipo de gráfico que você quer. Linha. Barra horizontal. Funil. Pizza. Ok? Colocar pizza aqui para ver como fica. E eu defino o que realmente agrupou, né. Eu quero o agrupamento. Eu quero comparar aqui o tipo de negócio. E aqui você vai selecionar se você quer o outro tipo, né. Do eixo X desse gráfico, né. Vamos colocar contagem de registro. Que ele vai dar resultado para nós. Quantos negócios existentes, né. Existe e quantos negócios novos tem. Porque eu estou listando por tipo de negócio. Vamos salvar. E aí ele me mostra o gráfico de acordo com o relatório que nós montamos. A gente tem o novos negócios aqui. Dois e dez de negócios existentes, né. Você pode editar depois esse gráfico. Editar o gráfico aqui em cima. E basicamente isso. Também exportar, né. PDF, CSV, Excel. E enviar por e-mail. Então o envio por e-mail é interessante. Porque você pode agendar ele, né. Você pode enviar imediatamente. Clicando aqui do lado direito superior. Escolhe enviar imediatamente. Ou agendar para mais tarde. Você pode definir o horário e o dia. Para ele enviar. E aqui escolhe os adicionar os destinatários, né. E o formato. Ok. Então é isso pessoal. Obrigado. E se qualquer dúvida é só deixar um comentário. E nós ficamos à disposição. Tchau. 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 Tchau.